Olá, bom dia! Essas são imagens da usina de Itaipu, que está passando por uma série de melhorias. O presidente Jair Bolsonaro estará por lá hoje. Esse é um dos assuntos desta quinta-feira, e veja também. No Acre, presidente e ministros visitam municípios afetados pelas enchentes, entregam vacinas contra a Covid-19 e anunciam recursos para assistência e socorro à população. Já em Brasília, Congresso Nacional recebe projeto de lei que possibilita a desestatização dos Correios. 25 de fevereiro de 2021, o Brasil em Dia está começando. Bom dia para você, estamos ao vivo pela TV Brasil e também redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro participa hoje de uma cerimônia em Itaipu. A Hidrelétrica vai investir cerca de um bilhão de reais na revitalização de um sistema de furnas. O repórter Dimas Sold tem as informações direto do Paraná. Bom dia, Dimas! Bom dia, Renata. Bom dia para todo mundo. Nós estamos aqui na subestação de furnas, em Foz do Iguaçu. A cerimônia, que conta com a participação do presidente Jair Bolsonaro, começa daqui a pouco, às 11h30 da manhã. É o lançamento da revitalização do sistema de furnas, que é associado a Itaipu. Esse sistema existe desde 1984 e a vida útil está chegando ao fim. Por isso, os investimentos são tão importantes. A subestação aqui de Foz transmite a energia produzida em Itaipu e converte a energia que o Paraguai não consome. E isso garante mais energia ao Brasil. Vamos ver na reportagem. Furnas é considerada a espinha dorsal na transmissão de energia elétrica no Brasil. São 69 subestações e 30 mil quilômetros de linhas por todo o país. A subestação de Foz do Iguaçu, no Paraná, é decisiva para a distribuição da energia produzida bem ao lado, na usina de Itaipu. Uma subestação como essa é de suma relevância para a transmissão do sistema elétrico brasileiro. Hoje, toda a energia que é produzida em Itaipu e é direcionada para o Brasil, ela passa por aqui nessa subestação. Além de transmitir a energia brasileira produzida em Itaipu, Furnas converte e transmite a energia que o Paraguai não consome, aumentando a oferta energética no país. Por isso, a revitalização é tão importante. Os investimentos serão destinados à modernização dos equipamentos responsáveis por essa transmissão. Esses investimentos são necessários porque, como qualquer coisa que você tenha, ela é programada para durar um período. E esse período aqui, da nossa subestação, que é a conversora, está chegando no seu limite. Então, o Bipolo 1, ele será modernizado para poder estar transmitindo essa energia que vem de Itaipu em 50 Hz, transformando em contínua por mais muitos anos. Os investimentos previstos para Furnas vão somar R$ 1 bilhão em cinco anos. Eles são fundamentais para reforçar a segurança no sistema elétrico brasileiro. Eu diria que a gente está tendo o cuidado de cobrir o telhado antes que comece a chover. Porque, a partir de agora, mais aqui, sei lá, dois, três anos, pode ser uma área que pode ser sensível demais, até com risco. Então, para dar total sustentabilidade e confiabilidade a esse sistema. Aí, por mais de 30 anos. O governo federal começou a distribuir mais um lote de 3,2 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 no país. A meta do Ministério da Saúde é chegar a julho com 50% da população brasileira vacinada contra a doença. A entrega desta nova remessa da vacina começou esta semana e deve terminar no início de março, segundo o Ministério da Saúde. São 2 milhões de doses da AstraZeneca Fiocruz, importadas da Índia, e 1,2 milhão de doses da Sinovac Butantan. Todos os estados e o Distrito Federal vão receber o imunizante. O público priorizado para a distribuição desta quinta etapa foi de idosos de 80 a 89 anos, além de 3.837 indígenas e trabalhadores de saúde. A remessa é proporcional à população de cada estado. Com atenção especial para a região norte, que sofre picos da doença, Amazonas, Pará e Acre vão receber doses extras, que equivalem a 5% do total, para atender a outros grupos prioritários a partir dos 60 anos. Parte dessa remessa embarcou nesta quarta-feira ao Acre, que recebeu a visita do presidente Jair Bolsonaro. Com esse novo lote, o número de doses distribuídas pelo Ministério da Saúde desde o início da imunização, em 18 de janeiro, passa de 15 milhões. A meta é chegar a 200 milhões de doses até julho deste ano, vacinando assim 50% da população do país. São essas vacinas fabricadas no Brasil ou dentro de um grande contrato que tem dado o respaldo à nossa vacinação. Sobre a aprovação do registro definitivo pela Anvisa para a vacina americana da Pfizer no Brasil, o ministro afirma que as negociações do contrato com o laboratório ainda não avançaram e aguarda uma definição para aprovação do uso. O governo está tratando isso junto ao Congresso e está se discutindo a possibilidade de termos flexibilização de lei para isso. Uma coisa de extrema responsabilidade quem, porventura, no Brasil, tiver que dar a palavra final. Se sou eu com o presidente, se é o parlamento derrubando um possível veto, ou se é o Supremo Tribunal Federal. E no Acre, o presidente Jair Bolsonaro e ministros viram de perto os estragos causados pelas enchentes. Houve a entrega de doses contra a Covid-19 e a população afetada pelas chuvas também vai receber recursos do FGTS. Aos 77 anos, Dona Maria diz que nunca viu a água subir tão rápido na capital Rio Branco. Choveu muito, começou a encher domingo, quando foi segunda-feira que já estava tudo... Começou a chover, começou a encher por ali, aí encheu aqui tudo, mas foi de repente mesmo que chegou. As enchentes afetam 10 dos 22 municípios do Acre. Pelo menos 4 mil famílias estão desalojadas. Nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro e ministros de Estado visitaram a região. Eles fizeram um sobrevoo às regiões afetadas pelas enchentes. Logicamente que as condições hoje são adversas. Fiz uma viagem com alguns ministros, com parlamentares também do Estado, bem como na presença do governador. Além das cheias dos rios, que causam alagamentos em diversos pontos do Estado, o Acre também enfrenta surto de dengue e a pandemia de Covid-19. Por isso, o governo federal entregou quase 22 mil doses da vacina ao governo local para ampliar as estratégias de controle do coronavírus. Uma equipe de praticamente 40 pessoas do ministério já estão no Acre trabalhando em três situações. No apoio às ações no combate à Covid-19, no apoio às ações de combate à dengue e no apoio às ações com relação às consequências das inundações. Outra medida de apoio à população do Acre é a pausa no pagamento de crédito e a liberação do FGTS para a população de dez municípios em estado de calamidade pública. Isso é um esforço conjunto do governo federal e o valor vai até 6.220 reais. Nesta semana, o governo federal disponibilizou 450 milhões de reais para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Esses recursos são recursos emergenciais. O nosso coordenador-geral de Defesa Civil está aqui desde quinta-feira com mais quatro técnicos de Defesa Civil, ajudando os municípios a fazer os seus planos de contingência, os seus planos de trabalho. A cidade de Cruzeiro do Sul, uma das atingidas pelas fortes chuvas no Acre, recebeu durante a visita do presidente Jair Bolsonaro dois pontos de conexão de internet banda larga via satélite do programa Wi-Fi Brasil. Os pontos vão beneficiar mais de 5 mil habitantes. De volta à Brasília, o presidente Jair Bolsonaro deu posse a dois novos ministros. Durante a cerimônia, ele sancionou a lei que garante a autonomia do Banco Central. O Nix Lorenzoni assumiu a Secretaria-Geral da Presidência da República, cargo vago desde dezembro, com a ida de Jorge Oliveira para o Tribunal de Contas da União. O deputado federal, João Roma, foi para o Ministério da Cidadania. Roma é bacharel em Direito, com experiência na administração pública. Seguiremos ampliando e aperfeiçoando a rede de assistência social. Continuaremos acolhendo refugiados, os imigrantes e especialmente os privados do vigor da democracia. E teremos um olhar atento para o esporte, como um dos promotores e pilares da cidadania. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que prevê a autonomia do Banco Central. A credibilidade que se ganha permite juros estruturais menores e política monetária mais estável. Ou seja, a mudança trará benefícios para toda a sociedade. A autonomia do Banco Central veio lá de trás, não foi durante o governo. E só não aprovamos há mais tempo, porque outras pautas mais importantes apareceram, bem como a questão do vírus que atrapalhou não só o Brasil, mas o mundo todo. E na noite desta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro entregou ao Congresso Nacional o projeto de lei que possibilita a desestatização dos correios. O modelo ainda deve ser debatido e estudado. Assim que for definido, o edital segue para o Tribunal de Contas da União e o leilão é realizado quando for aprovado pelo TCU. De acordo com o projeto, a Anatel passa a ser a agência reguladora dos serviços postais, que devem ser universais e de boa qualidade. Todo recurso arrecadado com a concessão dos mais de 3 mil quilômetros de rodovias federais e estaduais do Paraná vai ser aplicado nas próprias vias, o que equivale a 42 bilhões de reais. Segundo o ministro da Infraestrutura, a medida vai reduzir os pedágios e beneficiar o agronegócio. Nós vamos ter todos os recursos dentro dos projetos. Isso, com certeza, vai amortecer o impacto tarifário. Então, considero que isso é uma conquista da bancada federal. E, ao mesmo tempo, a gente tem um contrato que vai estar sadio, que vai proporcionar o investimento, que é o que todo paranaense quer no final das contas. Quer ver a duplicação acontecendo, quer ver o contorno acontecendo, quer diminuir o seu tempo de viagem, quer fazer o seu deslocamento em segurança. Nós vamos ter os postos de parada e descanso para os caminhoneiros, nós vamos ter as áreas de escape, nós vamos ter o Estado, que vai ter, seguramente, a melhor infraestrutura do Brasil. A partir de hoje, os contribuintes podem baixar o programa de preenchimento e de entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2021. As regras e os prazos foram divulgados pela Receita Federal. Já a entrega começa em 1º de março. Chegou a hora de prestar contas ao Leão. A partir desta quinta-feira, o programa para a Declaração de Renda vai estar disponível no site da Receita Federal. O preenchimento é todo digital e o documento pode ser enviado pelo computador, tablet ou celular de 1º de março a 30 de abril. Deve declarar quem, em 2020, teve rendimentos acima de R$ 28.559,70. Também precisa enviar a declaração quem recebeu bolsas de estudos ou sacou do FGTS valores acima de R$ 40 mil. Donos de veículos ou imóveis que, somados, têm valor superior a R$ 300 mil também são obrigados a declarar no Imposto de Renda. A novidade deste ano é a obrigatoriedade da declaração para quem recebeu o auxílio emergencial e, junto com ele, somou rendimentos tributáveis acima de R$ 22.847,76. Além de prestar contas ao Leão, os beneficiários do programa também devem devolver os valores recebidos. Se o programa identificar que ele ultrapassou esses limites, que na declaração houve esse limite superior dos 22.847 e, acessando as informações do Ministério da Cidadania constar que esse contribuinte ainda recebeu o auxílio emergencial, o programa vai adiantar e colocar para ele lá uma guia de pagamento para facilitar a devolução do valor. E tem também a declaração pré-preenchida, que estará disponível a partir de 25 de março para os contribuintes cadastrados no portal gov.br. Neste ano, a Receita espera receber mais de 32 milhões de declarações. 60% delas devem ter algum valor a receber. O primeiro dos cinco lotes de restituição já deve ser pago em 31 de maio. A suspensão da prova de vida do INSS foi estendida até o final de abril deste ano. O INSS também lançou o aplicativo com a prova de vida por biometria facial. O projeto piloto vinha sendo testado desde agosto do ano passado. A prova de vida presencial era condição obrigatória para garantir o pagamento dos benefícios do INSS, uma forma de combater fraudes ao sistema. Com a pandemia, o governo federal suspendeu o comparecimento até o começo deste ano e agora prorroga a medida até o final de abril. Por mais 60 dias está prorrogada essa não obrigatoriedade. A partir de maio, volta a ser obrigatório a prova de vida. Mas a chegada da Covid-19 também agilizou a implementação de mais um serviço digital do governo, a prova de vida por meio do reconhecimento facial. A prova de vida digital começou a ser testada em agosto do ano passado com 500 mil aposentados e pensionistas que tinham carteira de motorista e título de eleitor. A meta do governo agora é que o novo aplicativo beneficie mais de 5 milhões de segurados do INSS. Tem que ser uma solução fácil, uma solução que seja rápida, de ser simplificada, que qualquer aposentado, qualquer pessoa que tenha um benefício possa conseguir acessar. O reconhecimento facial é feito com o uso da câmara do celular por meio do aplicativo do governo digital e do meu INSS. O sistema vai usar a base de dados do Denatran e do Tribunal Superior Eleitoral para confirmar a identidade do usuário. Nós, no governo digital, fizemos uma escolha de transformação digital que passa pelos serviços que mais impactam a vida do cidadão. A prova de vida do INSS é uma delas. As reportagens de hoje também estão nas nossas redes sociais. Nos vemos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri